Aplausos Aplausos E é do filme Bill e Ted, uma aventura, esqueci o título do filme, mas foi até uma série com três filmes e fez bastante sucesso e seguiu a linha, depois acabou criando um filão de filmes sobre adolescentes nessa geração do som lá de Seattle e tudo mais, e Los Angeles, que é o som de garagem, o som grunge, e que fez bastante sucesso com bandas como Nirvana e muitas outras. E o filme Bill e Ted, uma aventura, esqueci o título do filme. E também é um filme que seguiu a linha de Volta ao Futuro, que é um filme sobre viagem ao tempo e que esses dois personagens viajam através de uma cabine telefônica. E aqui só tem o telefone, não tem propriamente a cabine, mas é interessante que aqui tem um efeito que você aperta aqui e tem um ledzinho e tudo mais, mas deveria ter um som também, né? Eles discavam, eles discavam o ano, pra onde que eles iriam e tal. E eles estavam preocupados que eles tinham que passar numa prova de história e eles estavam muito mal, assim, nessa disciplina. E eles fazem o seguinte, eles tinham que passar de ano e tudo mais, porque veio um agente do futuro, até o George Carlin, né? Grande humorista americano, né? Stand-up e tal. Ele fez participação nos três filmes que ele faz esse agente que volta pro passado e tal, pra ajudá-los nessa missão aí de passar na prova de história. E através da máquina do tempo, eles conseguem entrar em contato com todos os personagens importantes históricos que seriam abordados nessas provas, né? Tipo, Napoleão, Jonah Dark, Mozart e muitos outros, né? Jean Descan. E esse negócio é muito bem feito aqui, né? Com essa roupa, bem no estilo grande, bem aquelas calças, assim, soltas, né? Camisetas fazendo homenagem a bandas, né? Exatamente aquele uso. Camisetas, né? E eles gravavam, estavam preocupados em montar uma banda, né? Essa White Stallion, né? Inclusive, vem até um disquinho aqui, demo, né? Da banda aqui, ó. Essa é a essaia aqui, tudo. Bem interessante, hein? E aí E aí E aí . 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 efeitos do filme que tem, que eles fazem, e vem as guitarras também, que são bem legais, são exatamente as guitarras que eles possuem, e é um filme bem divertido, bem interessante, é uma figura da Blitzway, uma marca excelente, que lança poucos bonecos, ela não tem essa preocupação de lançar muita quantidade, mas sempre quando lança, são muito bem feitos, sempre com os itens interessantes e tudo mais, eu tenho algumas até dessa marca, eu gosto muito. E aqui o ator Kevin Reeves, que estava bem jovem ainda, 18, 17 anos, 16, e esse ator também, agora me deu um branco no nome dele, ele trabalha até nos Garotos Perdidos e tudo mais, não fez uma carreira tão importante, mas é uma figura assim, excelente, nota 10 para essa figura. Tchau, tchau. Obrigado.